Partiu pra bola Elias, levantou. A bola que foi tocada, fechou a Somália, passou a direita. O árbitro dá apenas tiro de meta. Jogou lá no ataque para o Somália. Olha que bom lançamento, na escapada do Bruno, chegou, botou na área. Gol! Gol! Wellington Nem chegou fazendo para o Figueirense, que sai na frente aqui no Serra Dourada. Mais uma jogada pela direita, e no cruzamento ela sobrou limpa para o Wellington Nem. Figueirense, um, Atlético Goianiense, zero. César, existe uma regrinha muito simples do futebol, quando você trocar a bola de lado, ela tem que ser pelo alto. E houve a antecipação, essa bola foi trocada pelo Atlético, houve a antecipação do time do Figueirense, que rapidamente, com três toques, chegou o gol. Acompanhou o João Paulo, o Anselmo ganhou, foi puxado, falta, e é falta para cartão. Vai partir para a cobrança, Bida, bateu de... Gol! Do Atlético! Na cobrança de falta foi lá o Angenor, e bateu forte para fazer o empate do Atlético. Olha só, bateu fechado, a bola foi do outro lado. Na cobrança do Bida, o Angenor fez de cabeça. Ainda apareceu para desviar de cabeça o Angenor, na cobrança do Bida. Ali ela entraria, viu, o Serra? A gente tem que ver bem esse lance, porque na batida de falta do Bida, pode ser que ela entraria, viu? O Angenor conferiu. Ameaçou, vai para a jogada individual, passou pelo Igor. Ajeitou, mandou para fora! Ela passou à direita do Wilson. É tiro de meta. Brasileirão, 2011. Toro, Saki. Brahma, o sabor oficial do futebol. Ainda o Bruno, eficiente ali pela direita. Cruzou. Olha o Somalha, Marlos, o espalmou. Tentou completar o Anderson, a bola foi para fora. Sergi o Somalha sozinho na área, com três jogadores do Atlético e a bola ainda caiu no seu pé. Quase, quase que ele faz o gol segundo. Passagem do Pituca, vai como se fosse ali, uma ala esquerda. Cruzamento, saiu, Juninho, o goleiro soltou o Vitor Júnior. Primeiro, Juninho do Figueirense. Mandou para fora, escanteio para o Atlético. Pituca conseguiu fazer direitinho o cruzamento. Só que a bola desviada pelo Júnior veio fraca, facilitou para a defesa do Wilson. A bola sobrou contra o Atlético. A doação em cima do Bruno, na sobra, para fora. Pegou Pituca, mandou pela linha de fundo, de frente para o gol. É, e não tinha que ser outra coisa mesmo, não. O Atlético veio agora para fazer a marcação, saída de bola do Figueirense. E o Figueirense agora se sente apertado, tem dificuldade de sair jogando. E o Atlético pode chegar agora no seu segundo gol. Partiu para a bola, Elias, mandou direto no travessão. Ela vai sobrando com o Somália. Disputa ali com o Agenor, ganhou o Agenor. Insistiu na jogada. Olha aí, outra vez a cobrança era a falta do Elias. Acertando o travessão do Março. A sobra é do Juninho, carregou. Pisou, deixou para o Elias. Lá do outro lado, recebeu bem, o Eltonem. Pegou na linha de fundo, o Março defendeu, mandou para fora. É escanteio. Mais uma chegada forte do time do Figueirense. E outra jogada do Eltonem. Vai Elias, bater o escanteio.